Estamos apresentando Cine Belas Artes. Você acredita em milagres? Só quero ajudar. Tom Hanks. Tom, não tenha medo. Ele também não acreditava. O que foi que você fez comigo? Ele está no corredor da morte, mas tem um dom muito especial. Então ele aqui ainda pode dar tempo. E vai mudar a vida destas pessoas para sempre. Nós vamos ajudar. Ajudar em que? A espera de um milagre. Você quer que eu te tire daqui? Neste domingo, em 8h30 no cinema. Promoção mostra que você é campeão. Envie três embalagens com os códigos de barras de produtos das marcas Gillette, Duracell ou Oral-B. E responda a pergunta. São 44 viagens para a Copa do Mundo FIFA 2006 e 100 mil reais. Informe-se nos pontos de venda. Você foi escolhido. Entre milhões de pessoas, você foi o único que alcançou o prêmio tão desejado. Você foi a escolhida. Entre milhões de pessoas, você também foi escolhido. Você foi escolhida. Bom, entre milhões de pessoas, milhões de pessoas foram escolhidas. Pronto. A recarga premiada, claro. Todas as recargas são premiadas. E no final da promoção, você ainda concorre a seis carros. Claro que você tem mais. É, você também foi escolhido. Você falou alguma coisa? Hein? Você merece um carro novo. Consórcio Chevrolet. O consórcio que faltava para você. Automóvel Chevrolet com parcelas a partir de 499 reais e até 60 meses para pagar. O sorteio é pela Loteria Federal. E a garantia de entrega é da GM. Consórcio Chevrolet. Ligue para 0300-789-3737 e adquira já o seu carro novo. Fazemos projetos sociais como os projetos da sua empresa. Com muita técnica, metas e resultados. Faça parte da rede GIF e aperfeiçoe as ações sociais de seu instituto, fundação ou empresa. GIF. 10 anos. Ações sociais de resultados. Quando estava grávida da Dani, eu ficava pensando. Ela é meu projeto mais lindo. Eu quero desde o comecinho dar para ela o que há de mais modelo. Por isso, eu uso o Depantol a cada troca de fralda. É fácil de remover e tem duplação. A lanulina forma uma barreira transparente que protege. E a vitamina B5 estimula a regeneração da pele. O bumbuzinho dela fica assim. Com cor de bumbum de nenê. Moderno, não? Biputol, o antiestruturas da nova geração. As recepções do embaixador são conhecidas pelo gosto requintado do anfitrião, que conquista sempre os seus convidados. Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher. Um sabor surpreendente. Delicioso. Incomparável. Excelente. O Ferreiro Rocher estão os conquistados. Nesta Páscoa, mostre seu bom gosto com o ovo Ferreiro Rocher. Mega venda Chevrolet absoluta de novos e seminovos. Classic Zero Kilômetro Flex Power, 589 mensais, sem entrada e sem intermediárias. Meriva Joint Zero Kilômetro 2006, 2000 de entrada e 999 mensais, sem intermediárias. E seminovos selecionados com garantia SIGA, da General Motors. Confira. Celta 2004, quatro portas, 19,990. Você não pode perder. Mega venda Chevrolet absoluta em Santos e Guarujá. Mulheres são românticas. Beijar é tão importante quanto o resto. Tá legal. Sério? Homens são práticos em todos os sentidos. O que é? Isso aqui já tá arruinado. Mas uma coisa muda tudo. Estou grávida. Grávida? É, agora você tá entendendo como é que o rapaz tá se sentindo. Os melhores amigos estão aí para dar uma força. Friends, neste domingo, 11 da manhã. Voltamos a apresentar Cine Belas Artes.